Bom dia, aqui é o Vini Júnior, sou jogador do Real Madrid. Esse ano, a Declaração Universal dos Direitos Humanos faz o seu aniversário de 75 anos. É um momento muito importante na história. Estamos aqui hoje para renovar o nosso compromisso de proteger os direitos humanos para todos. Ao longo da história, o racismo e a discriminação negaram oportunidade para muitas pessoas, inclusive nos esportes. É hora de todos nós nos unirmos contra o racismo. O esporte deve ter tolerância zero para a discriminação racial. Isso significa que todas as instituições devem ter mecanismo de denúncia e combater a discriminação sem reserva. As vítimas devem ser apoiadas e não ser vitimizadas. E os agressores devem ser responsabilizados. Devemos investir na educação antirracismo. Capacitando pessoas a conhecerem os seus direitos, mas também a buscarem apoio. Vamos garantir que o mundo dos esportes se torne um verdadeiro modelo de inclusão, livre de racismo e discriminação. E onde todas as nossas diferenças sejam celebradas.